E a Ozilu foi questionada sobre como ela está lidando com o romance da filha Vanessa, com o dado da labela, denunciado mais uma vez por violência doméstica. Quem traz os detalhes é Fábio Oliveira. Oi, gente! Muito frio aqui no Rio de Janeiro ainda, hein? 21 graus. Essa frosa não vai embora, não, gente? Oxe, cadê o sol? Mas vamos fofocar, né? Aliás, esse friozinho é bom pra fofocar com um cafezinho, né? Com um almocinho, é bom pra fofocar. Vamos fofocar? Vamos falar de Zilu Camargo, Vanessa Camargo, Dado Dolabela e a doutora Raquel Galinati, que, ó, deu um checkmate na Zilu. Vocês viram isso? É, ela foi até o podcast da Zilu e aí deu uma invertida, viu, na mãe da Vanessa. Perguntou a ela, a senhora não tem medo da Vanessa, da relação dela com o Dado Dolabela? O Dado Dolabela agrediu mulheres? Iiii! Mas Zilu, ó, não desconversou não, viu? Falou na xinxa o que ela acha. Disse que ela reza todos os dias pra que Vanessa nunca seja agredida, que Vanessa nunca passe por isso. Disse que na casa dela nunca teve agressão, graças a Deus, né? Mas que já tiveram discussões. É, coisa normal, né? De casal, né? Todo casal discute, mas que nunca teve agressão. Que quando a criança é pequena, a mãe e o pai, né? Dão um caminho, ficam lá com a rédea curta. Mas depois que vira adulto, fica realmente difícil controlar, né? É uma escolha da Vanessa. Então, ela conversou com a Vanessa e o que ela pode fazer agora é rezar pra que a filha nunca seja agredida. Depoimento forte de uma mãe, hein? Não achou não? Eu achei. E aí? Quer saber de tudo? Segue lá na minha coluna no portal Metrópolis. Beijo, gente! Que frio!